Oi pessoal, mais uma vez aqui no Plagrante da Nutri e hoje nós vamos falar sobre como evitar a desidratação em dias muito quentes. Em dias muito quentes, há uma grande perda hídrica por sudorese, pelo esforço, principalmente para quem pratica atividade física. Portanto, existem riscos e consequências dessa desidratação. Além do aumento da sede, da diminuição do humor, existem outras perdas também, como o aumento da utilização de glicogênio. Também existe uma redução do volume plasmático e uma redução na função cardiovascular. Isso é um aumento também da temperatura corporal e da percepção de esforço. Com a sudorese intensa também do calor, principalmente, ainda mais aliado à atividade física, existe um desequilíbrio hidroeletrolítico, também um prejuízo na termorregulação, o que vai levar a uma redução do rendimento físico, ou seja, da performance física, ou melhor, do desempenho do atleta. Nesses dias muito quentes, principalmente quem pratica atividade física, pode chegar a necessitar até de 3 ou 4 litros de líquidos por dia. Crianças, idosos e praticantes de atividade física, principalmente atletas, atletas de endurance, eles são mais suscetíveis à desidratação. Mas nós sabemos que nem sempre é possível consumir tanta água durante o dia. Por esse motivo, nós vamos dar algumas dicas para manter o corpo sempre hidratado, independente do consumo de água, que também é importante. Primeira dica é, claro, consumir um copo a dois de água nos intervalos de cada refeição. E a segunda dica, consumir 3 a 5 porções de frutas cítricas, ou frutas vermelhas, ou mesmo outras frutas como manga, mamão, melão, que são muito importantes como fontes de água para o corpo. E elas também são ricas em antioxidantes, então protegem também contra os radicais livres que os atletas produzem nas atividades físicas e também nas grandes cidades, para uma proteção da poluição que encontramos nos grandes centros. Terceira dica, muito importante também, consumir sempre vegetais crus e cozidos nas duas principais refeições do dia, que são o almoço e o jantar. Eles também possuem muita quantidade de líquido e vai ajudar na hidratação do corpo de forma geral. Quarta dica, reduzir o consumo de alimentos que são desfavoráveis para a hidratação, ou seja, que vão propiciar uma maior desidratação do corpo, como os alimentos com excesso de sal e açúcar. Então é evitar embutidos, alimentos muito salgados como queijos, salgadinhos, salgados, pães de forma geral, massas, farinhas, farinha de trigo, bolos, biscoitos e bolachas, que são alimentos muito secos. E preferir os alimentos com maior quantidade de líquido, preferir também alimentos como o arroz, o feijão, o milho, todos esses alimentos proporcionam maior quantidade de água. Dica número 5. Cuidado com o excesso de consumo de bebida alcoólica, porque o álcool desidrata muito o organismo. Se for beber, a dica é beba sempre com uma garrafinha de água, beba sempre água junto com o consumo da bebida alcoólica. Sexta dica, é sempre interessante verificar a coloração da urina, principalmente ao acordar de manhã, que a urina deve estar quase transparente. Isso vai indicar o seu estado geral de hidratação. A verificação da urina também pode ser um bom indicador durante o dia para você se prevenir. E a última dica. É importante que pelo menos uma hora, uma hora e pouco antes de se praticar uma atividade física, se consuma sim um copo d'água ou algum outro líquido, como água de coco, por exemplo, para que se garanta a hidratação durante essa atividade. Para atividades intensas que se prolongam acima de uma hora, é interessante que o atleta ou que o praticante de atividade física leve água com algum repositor isotônico para que possa, durante a atividade física, se hidratar nos dias muito quentes, principalmente. Pode ser um isotônico com carboidratos e também alguns minerais, que são os eletróides. Mas isso você deve conversar com a sua nutricionista, porque vai depender muito da intensidade do seu exercício e de outros fatores. Esse foi o flagrante da Nutri de hoje e até a próxima!